História Eclesiástica Introdução Comentário do Blog Pesados amigos e leitores, Salve Maria! Com grande alegria estaremos publicando o livro História Eclesiástica de Dom Bosco. Uma coisa que aprendemos em nossa vida católica, que não podemos amar o que não conhecemos, desta forma é necessário conhecer a história da Santa Igreja. Espero que o livro tenha o mesmo efeito que teve na minha vida, pois o amor que tenho pela Igreja Católica aumenta cada dia. Rezem por nós do Blog, para que possamos continuar firmes na divulgação de tudo o que seja mais sagrado para a santificação de nossas almas. Um grande abraço em Cristo Nosso Senhor! Blog, São Pio V Observação, dedicamos a publicação ao nosso querido professor Orlando Fedeli, que em vida da Igreja Católica nos ajudou tanto a conhecer a verdade católica e lutar pela Missa Tridentina. Quarta Época Desde o 4º Concílio de Latrão, 12º Ecumênico, no ano 1213, até os princípios da Reforma de Lutero no ano 1517, abrange um período de 304 anos. Capítulo 1º Quarto Concílio de Latrão São Domingos e a Ordem dos Pregadores Ordem Franciscana Quarto Concílio de Latrão Inaugurou-se o século XIII com o do décimo concílio ecumênico, que é o quarto de Latrão. Este concílio, convocado pelo Papa Inocência III, reuniu-se em Roma no ano 1215, e intervieram nele 573 bispos e 800 abades. Os decretos que nele foram emanados tiveram tão importância, que se considerou a celebração deste concílio como um fato digno de assinalar época na história eclesiástica. A principal causa que motivou foi a heresia dos albigeneses, assim chamados porque começaram a difundir seus erros na província de Albi, em França. Esta heresia era um conjunto de todas as que tinham aparecido nos séculos anteriores, e ensinava, entre outras extravagâncias, como os maniquelos que existem em dois princípios criadores, Deus e Satanás, que o primeiro criara as almas e os segundos corpos. Repeliam a autoridade da igreja e os sacramentos, vomitavam blasfêmias contra Jesus Cristo e Maria Santíssima, e tinham, além disto, costumes muito relaxados. Como não bastassem as palavras para difundir esta impiedade, punham em obra toda sorte de violências, derrubavam templos, destruíam altares, ameaçavam e matavam a todos os que não queriam seguir suas doutrinas. Não sendo suficientes para pôr um dia que há tantas desordens, nem o zelo de São Domingos, exercido por meio de seus sermões, nem o fervor militar de Simão de Monteforte, julgou-se necessária a convocação do dito concílio. Foram condenados nele os erros dos albigenses, e, por lei do mesmo, obrigou-se a todos os príncipes e soberanos a purificar seus domínios da infecção destes hereges turbulentos, sob pena de perderem sua autoridade todos os seus direitos. Também se tratou nele de alguns pontos da doutrina católica, especialmente sobre a Santa Eucaristia. A este respeito foi definido que, depois de pronunciadas pelo sacerdote as palavras da consagração, cesso de existir a substância de pão e vinho, para se converter na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo. Para enunciar com maior precisão esta verdade da fé, empregou-se pela primeira vez a palavra transubstanciação. Como naqueles tempos, muitos cristãos se entibiassem muito na piedade, e passassem anos inteiros sem se aproximar dos sacramentos da confissão e da comunhão, foi ordenado que todos, ao chegar ao uso da razão, deviam confessar-se ao menos uma vez por ano, e receber a comunhão pela Páscoa, cada um em sua paróquia. Foi decretado também que aquele que não cumprisse esse preceito, fosse impedido de entrar na igreja, e que, depois de morto, morrendo impenitente, se lhe negasse sepultura eclesiástica. Esta lei, ao passo que demonstra a clemência da igreja que se contentou com o menos possível, é também muito justa, porque é fora de dúvida que já não merece o nome, e se torna indigno de gozar dos direitos de cristão, aquele que não se aproxima de tais sacramentos. São Domingos e a Ordem dos Pregadores São Domingos foi escolhido de maneira especial pela Providência para combater aos albigenses. Nascido na Espanha de nobre família, concluiu seus estudos fazendo assombrosos progressos na ciência e na virtude. Enviado pelo Papa, com outros missionários, para defender a fé contra os albigenses, os combateu denodadamente, e Deus confirmou sua pregação com brilhantes milagres. Eis aqui um dos principais, tendo o santo transcrito algumas passagens da Sagrada Escritura que mais diziam respeito aos hereges, lhes entregou para que as considerassem atentamente. Reuniram-se estes de noite em forma de concílio e depois de ter lido um deles o escrito de São Domingos, disse-lhe o outro, atira ao fogo, se arder, é sinal que nossa crença é verdadeira, se não, será dos católicos. Atiraram o papel às chamas, porém, com admiração de todos, saiu intacto, como Dantes. Atira ao fogo de novo, e melhor se conhecerá a verdade. Assim se fez, porém o papel de novo ficou ileso. Atiraram pela terceira vez, e pela terceira vez saiu perfeito. Vendo São Domingos a necessidade de operários evangélicos, para combater a heresia, conservar a fé e retemperar o espírito cristão nos católicos, fundou uma ordem que se chamou de São Domingos, conforme o nome de seu fundador, e dos pregadores pelo fim principal que estes têm de dedicar-se à pregação. Dedicaram-se estes a princípio a combater a heresia dos albigenses, porém mais tarde se estenderam por todos os países cristãos, pregando e trabalhando sem descanso para dilatar o reino de Deus. Inocêncio III. Antes, e no ano seguinte Honório III. Aprovaram esta ordem. Como causasse profunda magoa a São Domingos ver o grande número de donzelas, que por falta de mestres católicos e de casas de educação de igual gênero, frequentavam as escolas dos albigenses, fundou uma segunda ordem, chamada de freiras dominicanas, as quais, ao mesmo tempo que trabalhavam para a sua própria santificação, faziam o possível para arrancar as meninas cristãs dentre as garras de heresia. Mas como muitas pessoas não podiam ir se encerrar no claustro, fundou outra ordem, chamada dos terceiros. Homens e mulheres de toda idade e condição podem professar nesta ordem ainda estando no século, sem fazer votos. A princípio chamou-se milícia de Jesus Cristo, e devia enfrentar a heresia com todos os meios possíveis. Mais tarde chamou-se a ordem terceira da penitência ou dos penitentes, porque os que se escrevem nela se propõem levar um método de vida perfeita, que se aproxima o quanto possível, ao que se leva no interior dos conventos. Atribui-se a São Domingos a instituição do Rosário, por inspiração que teve da mesma Virgem Maria que aparecendo-lhe em uma capela da Apulha, mandou-lhe que pregasse esta devoção como arma formidável contra a impriedade. Os fatos corresponderam às promessas, porque com a eficácia dessa devoção foram vencidos os albigenses. Esta prática se tornou universal, e foi como um grande auxiliar da Igreja Católica. Não se pode dizer, quão grande é o bem feito à Igreja, e quanto o mal, que por ela se tem evitado. Além dos milagres já mencionados, ressuscitou este santo a três mortos, em presença de muito povo. Achando-se próximo à morte, fez com que o deitassem sobre cinza, e chamando-se os religiosos, disse-lhes, com a castidade e pobreza sereis agradáveis a Deus e úteis à Igreja. Morreu em Bolonha no ano 1221, experimentando o doce consolo de ver seus religiosos produzirem em todo o mundo frutos de graça e de bênção. Ordem Franciscana Se São Domingos com a Ordem dos Pregadores prestou à Igreja um poderosíssimo adjutório, não foi menos eficaz o que prestou São Francisco de Assis, instituindo a religião dos frades menores, chamados vulgarmente franciscanos. Seu nome primitivo era João, e foi chamado Francisco porque falava bem a língua francesa. Desde seus primeiros anos deixou entrever sua grande caridade para com os pobres, pois se impuseram a lei de nunca recusar uma esmola, quando lhe fosse pedida pelo amor de Deus. Encontrando um dia um homem de boa família, porém muito pobre e mal vestido, despiu o traje novo que levava e obrigou a que o vestisse. Indignado o pai, porque Francisco não queria seguir suas vistas mundanas, deserdou-o expulsando-o de sua casa. Pois bem, dizia Francisco, já que me abandono o pai que tenho na terra, direi de agora em diante, com mais confiança, pai nosso que estás no céu. Saiu logo da cidade de Assis e dedicou-se ao serviço dos leprosos e ao exercício das obras de misericórdia, fixando morada perto de uma igreja consagrada à Nossa Senhora dos Anjos, chamada também da Porçúncula, nome do lugar onde estava situada. Apesar da rigidez de sua vida e da austeridade que professava, viu-se muito depressa à frente de numerosos discípulos, animados de seu mesmo espírito. Levado pelo zelo de salvar almas, dirigiu-se ao Egito, para conseguir a palma do martírio, e se apresentou ao próprio sultão para pregar-lhe a Jesus Cristo. Ali, porém em vez de lhe darem a morte, o acumularam de honras e lhe deram os maiores sinais de veneração. De volta à Europa, fundam muitos conventos, entre os quais figuram um em Xerii e outro em Torim, pois as cidades da Itália tratavam a porfia de ter entre elas discípulos de homem tão santo. Continuou regendo a santa ordem até sua morte gloriosa, que aconteceu no ano 1226. Dois anos antes de morrer recebeu uma grande graça que anteriormente a ninguém fora concedida. Foi a de ter as mãos e os pés atravessados milagrosamente por cravos e o lado milagrosamente aberto por obra de um ser a fim que lhe apareceu, assim Francisco era a imagem de Jesus crucificado. No ano 1221, fundou São Francisco sua segunda ordem para as donzelas que desejassem levar uma vida devota e retirada. As freiras franciscanas são chamadas também Clarissas, do nome de Santa Clara, que foi sua primeira superiora. Para que o fruto da nova ordem se pudesse estender a maior número de fiéis, estabeleceu São Francisco outra para as pessoas que vivem no século, chamada dos terceiros, a qual também se propagou maravilhosamente por todo o mundo. Capítulo 2 Santo Antônio de Pádua Os Servos de Maria 13º Concílio Ecumênico São Luís, Rei de França Festa do Corpo de Deus Santo Antônio de Pádua Entre os primeiros discípulos de São Francisco sobressai Santo Antônio de Pádua, glória de sua ordem e esplendor de seu século. Nasceu em Lisboa, e aos quinze anos abraçou a ordem de Santo Agostinho, porém chegando a Coimbra aos corpos de cinco franciscanos, martirizados em Marrocos, sentiu-se arder em desejos de entrar na mesma ordem para conseguir mais facilmente a palma do martírio. Pondo-se em viagem para ir pregar o Evangelho aos sarracenos, sobreveio-lhe violenta enfermidade, que lhe fez tomar a resolução de voltar à Espanha. Mas Deus dispôs que fosse à Itália, e que depois passasse a cidade de Pádua, da qual tomou o nome. Começou a pregar ali e nos lugares circunvizinhos com tanta eficácia, que todos ficaram admirados do imenso poder de sua palavra. Conta-se que para ouvi-lo, saiam de noite os habitantes da cidade e iam apinhar-se na igreja, e que os camponeses abandonavam seus campos, os empregados e trabalhadores suas ocupações para poderem ouvi-lo. Os milagres, a unção, e fervor, a dignidade, mais angélica que humana, com que pregava, atraiam-lhe tão grande número de ouvintes, que muitas vezes se via obrigado a pregar em campo aberto, vendo reunido em seu redor até trinta mil pessoas. Deus o chamou para gozar do prêmio celeste no ano 1231, aos trinta e seis anos de sua idade. Pelo extraordinário número de milagres que se operaram em seu sepulcro, poucos meses depois de sua morte, foi contado no número dos santos. Os servos de Maria Pouco depois da morte de São Domingos e de São Francisco teve a igreja um novo ornamento na ordem dos servitas ou servos de Maria. Eis a sua origem, havia na cidade de Florença uma Irmandade chamada dos Laudenses, cujos membros se propunham honrar particularmente a Santíssima Virgem, rezando e cantando suas glórias. Sete dos principais patrecios da cidade, membros dessa Irmandade, enquanto se achavam reunidos em uma igreja, no dia da anunciação do ano 1233, viram aparecer-lhes a Mãe de Deus, que os exortou a abraçar um método de vida mais perfeita. Resolveram imediatamente fazê-lo e, seguindo o conselho do bispo de Florença retiraram-se para uma pequena casa no campo para viverem ali no retiro, na oração, e na mortificação. Havia passado um ano quando tiveram de voltar à cidade para consultar de novo o bispo acerca de seu estado. Já era tanta a sua reputação de santidade, que todo o povo acudiu para vê-los, porém o que mais chamou a atenção naquela circunstância foi que as criancinhas receberam o uso da palavra e todas gritaram a porfia, apontando para eles, eis os servos de Maria. Entre aqueles inocentes se achava São Filipe Benício, que não tinha ainda cinco meses, e que foi, no decurso do tempo, ornamento da nova ordem. Seria demasiado difícil exprimir por palavra o gozo que experimentaram aqueles penitentes ao serem chamados de uma maneira tão maravilhosa servos da Mãe de Deus. Por isso resolveram dedicar-se inteiramente a seu culto, porém, vendo-se continuamente molestados pelo grande número de pessoas que iam visitá-los, estabeleceram-se no cume do Monte Cenari e o lugar muito alto da Toscana. Indicou-lhes também o hábito que deviam trazer como sinal de que estavam consagrados a esta flita mãe. Aqueles santos solitários, receberam com o maior respeito as ordens de sua protetora e, guiados e aconselhados pelo bispo, deixaram o hábito de cor de cinza e revestiram-no de cor preta, que foi desde então, o hábito próprio da ordem dos servitas. Continuaram praticando o mesmo gênero de vida e, em pouco tempo, mereceram a aprovação de São Pedro, mártir dominicano, uma das mais célebres personagens de seu século. Estando em Florença este grande servo de Deus e ouvindo falar dos penitentes do Monte Cenario, quis julgar de per si mesmo se devia dar crédito a tudo que publicava a fama sobre suas virtudes. Viu-os, com efeito, e ficou tão persuadido de sua santidade que lhes dedicou uma santa amizade. Apareceu-lhe também a Santíssima Virgem e o certificou com uma visão, de que ela escolheria a Bonfiglio e a seus companheiros, para que se consagrassem especialmente a seu serviço e participassem das dores amargas que ela tinha sofrido, e como eles deviam fundar uma ordem, que teria por fim honrar e promover sua glória. Animados por semelhantes oráculos, aqueles humildes solitários, que a princípio se tinham proposto não receber discípulos, resolveram instituir a ordem dos servitas, particularmente com o fim de cumprir com os deveres de uma sociedade religiosa. Abraçaram a regra de Santo Agostinho, que segue ainda hoje. Aprovou primeiramente o novo Instituto Arcebispo de Florença e, pouco depois, foi definitivamente aprovado pela Santa Sé. Os servos de Maria propagaram-se muito rapidamente na Itália, onde já possuía um bom número de casas. Também fundaram institutos em outras partes da Europa, e ainda se encontram conventos destes religiosos nos estados onde foram suprimidas as ordens monásticas. Aqueles sete bem-aventurados fundadores dos servitas chamam-se, Bonfiglio, Manetti, Delantella, Amadeu, Oguxione, Sostegno e Facunieri. Os fervorosos servos de Maria continuavam caminhando a grandes passos no caminho da perfeição, e concluíram santamente sua carreira neste mundo no Monte Cenario, à exceção do bem-aventurado Aleixo Falconieri que chegou até 110 anos de idade e morreu em Florença. 13º Concílio Ecumênico Tendo neste tempo Frederico II, imperador da Alemanha, perturbado gravemente a paz da Igreja, pensou o sumo pontífice Inocêncio IV em convocar um concílio geral em Lyon. Foi o primeiro nessa cidade, e realizou-se no ano 1245. Presidiu o pontífice pessoalmente, e se acharam presentes a ele 140 bispos. O principal fim que deu razão à convocação deste concílio foi remediar os graves danos ocasionados à Igreja pelo imperador Frederico. Este, em sua mocidade tinha recebido assinalados benefícios do Papa Inocêncio III, porém, com o correr dos anos, tornara-se impicruel. Depois de ter cometido muitas violências contra os bispos e os sacerdotes, armou incídias ao próprio pontífice, que, perseguido em sua cidade, viu-se obrigado a refugiar-se em França. Foi convidado Frederico para assistir ao concílio, porém recusou-se. Examinadas pelos padres suas maldades, foi achado réu de perjuro, por ter violado o juramento que prestara de libertar os santos lugares e réu de sacrilégio por ter furtado os bens da Igreja, e proibido aos bispos do Império de ir ao concílio, encarcerando aos que iam a ele. Acharam-no também culpado de heresia. Por estas três culpas, o concílio excomungou, o depois e privou de todas as suas honras e dignidades. Desde então pareceu que o imperador se achava ferido pela cólera do céu, e já não conseguiu senão derrotas. Morreu, pouco tempo depois, vítima de cruéis remorsos. Também foi ordenado, neste concílio, que os cardeais trouxessem Barrete encarnado, para indicar que sempre se achavam prontos a trabalhar para a Igreja e derramar seu sangue toda vez que assim fosse necessário. Mais tarde usou-se também a cor de púrpura nas batinas e outras insígnias de sua dignidade. No fim do concílio decidiu-se armar uma cruzada, sob o comando de São Luís, rei da França, para libertar a terra santa do poder dos turcos. São Luís, rei de França. Este rei da França, órfão aos onze anos, foi educado santamente por sua mãe regente, a ótima Rainha Branca. Foi isto causa de, no trono e no meio do Fausto Mundano, dar ele exemplo da castidade e piedade, humildade, fortaleza, generosidade e todas as outras virtudes cristãs. Abrigando a esperança de poder libertar a terra santa que tinha tornado a cair em poder dos turcos, passou ao Egito para combater ao sultão em sua própria terra, com um numeroso exército. Mas depois de gloriosas vitórias, seu exército foi quase destruído pela peste, e ele mesmo caiu em poder dos inimigos. Durante este tempo deu provas de paciência heroica. Sendo resgatado, foi à Palestina, e ficou ali quatro anos remindo os cristãos que tinham sido escravizados pelos turcos, e fazendo reedificar e armar as cidades e fortalezas que naquela terra possuíam os cristãos. Ao voltar à França providenciou eficazmente para arretar a administração da justiça e para o incremento da religião, promovendo constantemente o bem e a glória do seu povo. Pelo impulso de sua piedade tentou levar a cabo uma cruzada contra os turcos e com este fim desembarcou, a frente de numeroso exército, nas costas setentrionais da África, se tchou o Tunísia, apoderou-se do castelo, mas teve de sucumbir vítima da peste e morreu no acampamento a 25 de agosto, aos 55 anos de idade. Ao aproximar-se de seus últimos momentos recebeu o santo viático. Como lhe perguntasse o sacerdote que lho administrava se acreditava que Jesus se achava presente na Santa Hóstia, respondeu, não acreditaria melhor, ainda que o visse em todo o seu esplendor, como quando subiu ao céu. Em seus últimos momentos fez-se colocar sobre cinza e com os braços cruzados sobre o peito e os olhos voltados para o céu, pronunciou aquelas palavras do Salmo, Senhor, eu entrarei em vossa casa, vos adorarei em vosso santo templo, e glorificarei vosso santo nome. Isto se deu no ano 1270. Festa do Corpo de Deus Quanto mais se combatia o dogma da presença real, tanto mais crescia entre católicos o fervor para com Jesus sacramentado. Este foi o motivo que levou as bem-aventuradas Juliana e Eva de Liege e a outras pessoas piedosas a iniciar a solene festa de Corpo de Deus. Um milagre acontecido em Bolsena foi o que deu o último impulso ao sumo pontífice decidindo a instituir esta grande solenidade. Aconteceu que um sacerdote alemão, que padecia de tentação contra a presença real de Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia, enquanto se achava celebrando a Santa Missa na igreja paroquial, viu que a hóstia consagrada derramava sangue vivo, molhando com ele o corporal, as toalhas e algumas chapas de mármore que se achavam no solo. O Papa Urbano IV, em vista deste milagre e das revelações contínuas que se davam, decretou, no ano 1264, que se celebrasse aquela solenidade em todo o mundo cristão. Santo Tomás de Aquino, a pedido do Papa, compôs o ofício que ainda hoje final do século XIX, está em uso. Capítulo III São Tomás de Aquino, São Boaventura, segundo concilio de Lyon, o jovem Vicente Verner, São Celestino. São Tomás de Aquino Entre os santos que brilharam neste tempo por grande saber e virtude, merecem singular menção os doutores. São Boaventura, Toscano, e Santo Tomás de Aquino. Este último, nascido, de nobre família napolitana aos cinco anos de idade entrou para ser educado no convento dos beneditinos do Monte Cassino. Mais tarde, ao manifestar seus desejos de se consagrar a Deus na ordem dos pregadores, os parentes para impedi-lo encerraram nenhum calabouço. Pessoas infames tentaram no alí gravemente para ver se lhe faziam perder a pureza, porém saiu Tomás vencedor, afugentando-as com um tição aceso. Saindo do cárcere, fui a Paris, onde estudou teologia sob a direção do célebre Alberto Magno. Ainda que fizesse maravilhosos progressos nas ciências e na piedade, sabia ocultar de tal sorte seu talento, que seu silêncio era julgado necessidade, pelo que seus condiscípulos chamavam-lhe Boimudo. Mas o mestre, que bem o conhecia, dizia aos que mofavam dele, que algum dia os sábios mugidos do Boimudo ressoariam em toda a terra. Aos vinte e cinco anos tomou a seu cargo a cadeira de filosofia e teologia na Universidade de Paris. Os ouvintes que corriam para aprender em tão célebre mestre, apelidaram-no o anjo das escolas. Certo dia, estando em Nápoles, falou-lhe a imagem de Jesus Cristo e disse-lhe, Tomas tens escrito bem de mim, que prêmio desejas? Respondeu-lhe, a ti somente, ó meu Deus. Sentado um dia à mesa de São Luís rei da França, recordando uma questão teológica, encontrou de pronta a solução e dando um golpe com a mão sobre a mesa, exclamou, achei o argumento contra Manés. Lembrando-lhe seu superior que se achava em presença do rei, pediu humildemente perdão, porém o príncipe chamou logo um secretário, a quem ordenou escrever-se os argumentos do santo doutor. Ofereceram-lhe o arcebispado de Nápoles, que ele por humildade jamais quis aceitar. O Papa Gregório o convidou para o concílio ecumênico que devia reunir-se em Lyon. O santo já se encaminhava para aquela cidade, ao chegar, porém, ao mosteiro de força nova do Eceu pediu o viático e completamente absorto em pensamentos celestiais, descansou no Senhor no ano 1274 aos 49 de idade. São Boaventura Boaventura chamou-se João até os quatro anos. Nessa idade foi curado de grave enfermidade pelas orações de São Francisco, que, ao vê-los são, exclamou, ó Boaventura. Desde então o menino se chamou Boaventura. Aos 21 anos professou as regras de São Francisco. Alexandre de Rales, seu mestre admirando a candura e inocência de seus costumes, costumava dizer, parece não ter entrado em Boaventura o pecado de Adão. Conhecido o talento e a rara prudência que o adornavam, foi eleito geral de sua ordem. Em seguida o Papa Clemente IV. o elevou ao arcebispado de York. Na Inglaterra, porém fez o santo tantas instâncias junto ao Papa, que este o dispensou de tal encargo. Gregório X. o obrigou a aceitar a dignidade de Cardeal e de Bispo de Albano. Quando lhe comunicaram a notícia, acharam-no lavando o material da cozinha. Continuou em sua tarefa como se nada tivesse acontecido, tomou depois a carta e tendo examinado, prorrompeu em sinais de repugnância, e só para obedecer ao Papa aceitou a dignidade que este lhe propusera. O mesmo pontífice ordenou-lhe que se preparasse sobre as matérias do concílio de Lyon. Falou nele na segunda e terceira sessão, porém depois da quarta foi surpreendida por uma enfermidade que em pouco tempo causou-lhe a morte. Morreu no ano de 1274, aos cinquenta e três anos de idade. Tendo ido visitá-lo um dia seu grande amigo São Tomás de Aquino, achou-o escrevendo a vida de São Francisco. Que não o interrompam, disse, deixemos que um santo escreva a vida de outro santo. Em outra ocasião perguntou-lhe o mesmo, onde tinha aprendido aquelas coisas admiráveis que ensinava em seus escritos, e ele apontando para o crucifixo respondeu-lhe, eis o livro onde aprendo o que ensino. Segundo o concílio de Lyon O décimo quarto concílio geral, segundo de Lyon, foi convocado na cidade deste nome, no mês de maio do ano de 1274. Principal fim deste concílio era a reunião da igreja grega sismática com a igreja católica. Já havia quatro séculos que a igreja grega, como já dissemos, por obra de fóssio, se tinha separado da Santa Sé Apostólica. Ainda que pouco depois tivesse voltado à unidade, todavia pela soberba de Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, tornou-a separar-se completamente da obediência ao romano pontífice. Porém Deus, no século décimo terceiro, a chamou de novo à verdade por meio de gravíssimos castigos. Ameaçavam-na continuamente os turcos e para não cair em suas mãos, necessitava da assistência do Papa. Por isto, o imperador Miguel Paleólogo mandou uma carta por um legado seu, ao bem-aventurado Gregório décimo, protestando que ele e todos os seus súbditos desejavam tornar a fazer parte da unidade católica. Alegrou-se muitíssimo o Papa e, para que se tratasse o assunto com a maior circunspeção, convocou o concílio de Lyon. Assistiram a ele, além dos patriarcas latinos, os representantes do imperador de Constantinopla e vários patriarcas e bispos orientais, quinhentos bispos e mil e setenta abades e insignes teólogos. Os gregos abjuraram seus erros, declararam acreditar que o Espírito procede não somente do Pai senão também do Filho, admitiram a existência do purgatório, a validade do sacramento da Eucaristia consagrada com plásimo, e confessaram finalmente, que o romano pontífice é o verdadeiro e legítimo sucessor de São Pedro, e que é impossível se salvar quem não permanecer unido a ele. O Papa que presidiu o concílio em pessoa, vendo voltar ao redio de Jesus Cristo, a tantos filhos extraviados, em um transporte de alegria, em tom solenitideum, que a uma voz cantaram todos os presentes. O jovem Vicente Verner tinha se empregado, na idade de quinze anos, com alguns judeus de Vesel, para trabalhar a pagamento em uma adega. Um dia a mulher que caritativamente lhe dava morada lhe disse, Venner, chegou a sexta-feira santa, os judeus te vão matar. O inocente jovem respondeu-lhe, eu não posso viver senão trabalhando, minha vida está nas mãos do Senhor. Na quinta-feira santa confessou e comungou e depois voltou para seu trabalho. Os judeus desceram com ele a adega, puseram-lhe uma bola de chumbo na boca para não se ouvirem os gritos, e em seguida ataram-no a um pau de cabeça para baixo, para que vomitasse a santa hóstia, porém não podendo consegui-lo, açoitaram-no cruelmente. Abriram-lhe logo as veias e o espremeram com tenazes para que saísse todo o sangue de seu corpo. Foi conservado suspenso no ar durante três dias, já pelas pernas, já pela cabeça, até que exalou o último suspiro. Isto se deu no ano 1287. Seu cadáver ainda que enterrado em uma gruta, foi descoberto por luz portentosa que apareceu no lugar onde se achava sepultado. Foi tirado dali e com a honra devida, enterrado em uma capela. Martírio parecido a este sofreu em Damasco o padre Thomas de Sardenha, nos últimos anos do pontificado de Gregório XVI. São Celestino V Foi São Celestino um dos papas que deram um muito singular exemplo de humildade. Nascido em Sumona, desde jovem dedicou-se inteiramente à contemplação das coisas celestiais e ao exercício da penitência. Depois de ter levado 70 anos de vida austera e penitente, em um deserto tiraram-no, quase à força, dali no ano 1294 para torná-lo papo em lugar de Nicolau IV, que falecera em 1292. De todas as partes acudiam as multidões para verem o novo pontífice, que com a fama de suas virtudes e milagres atraia a admiração de todos. Mas cinco meses depois de ocupar o trono pontifício, levado por sua humildade e amor ao retiro, renunciou ao papado, coisa nunca vista até então, e apesar das vivas instâncias dos cardeais, quis tornar a vestir os humildes hábitos de Anacoreta. No fim de dez meses morreu em Sumona, na Campania, com fama de santidade. Ano 1296. Foi ele fundador dos monges chamados Celestinos. Capítulo IV Jubileu 15º Concílio-Geral Flagelantes Santa Brígida Santa Catarina de Sena Jubileu Era a tradição constante entre os cristãos que, indo a Roma no ano secular para visitar a igreja de São Pedro e as outras principais basílicas, ficavam perdoados todos os seus pecados. No ano 1300, foi tão grande o concurso, que pareceu se tivessem aberto ali as portas do céu. Muitos peregrinos por causa do aperto de tamanha multidão, pereciam esmagados ao passar a ponte de Santo Angelo para ir ao Vaticano. Então o Papa Bonifácio VIII, reuniu todas as notícias anteriores e publicou uma bula, em que, depois de indicar a origem e o fim do jubileu, concedeu indulgência plenária a todos os fiéis que confessados e arrependidos visitassem as quatro basílicas principais, indulgência que se devia renovar cada cem anos. Uma pintura, obra do célebre joto que vivia naquele tempo, e que ainda existe na Basílica de Latrão, representa o Papa Bonifácio VIII, no ato de publicar de tabula. Clemente VI. Querendo imitar o jubileu dos judeus, limitou o tempo a cinquenta anos para que participassem dele maior número de fiéis. Urbano IV. Considerando ainda que este prazo era demasiado longo, o reduziu a trinta e três anos. Mais tarde Sisto IV. O diminuiu ainda mais, reduzindo-o a vinte e cinco. Às vezes concedem os papas jubileus por extraordinárias necessidades da Igreja. Em outros tempos, nas épocas de jubileu, acorria a Roma a grande multidão de fiéis, mas agora, os sumos pontífices permitem aos católicos que gozem do jubileu em seus próprios países. DÉCIMO QUINTO CONCÍLIO GERAL A PAPA BONIFÁCIO VIII. Sucedeu o Benedito XI, e a este Clemente V, que convocou, no ano 1311, um concílio geral na cidade de Viena, em França. Tomaram parte nele mais de trezentos bispos sem contar um número enorme de prelados inferiores. Foi presidido pela Papa em pessoa, que para isso partiu de sua residência em Avignum. O que principalmente motivou a reunião deste concílio, foram os erros dos templários. Esta ordem militar instituída em Jerusalém no tempo das cruzadas, tinha tomado esse nome pela habitação que fizera construir perto do templo levantado sobre o sepulcro de nosso Senhor. Tinham os templários por ofício defender a Terra Santa, mas depois de terem prestado importantes serviços à Igreja, degeneraram miseravelmente, muitos deles foram acusados dos mais horríveis sacrilégios e desenfreado a licença. Por isso o concílio de Viena, tendo ouvido e examinado as acusações apresentadas contra eles, e achando-as bem fundadas, suprimiu a ordem e mandou que transmitissem todas as suas propriedades aos cavaleiros de Malta. Foram condenados também outros hereges, entre eles os chamados Beguardos, Abeguinas, e os Irmãozinhos, que junto com a fé cristã, tinham infringido os bons costumes. Para paralisar mais e mais a impiedade dos hereges que afirmavam que não se devia tributar culto divino à Eucaristia, tornou-a confirmar o concílio decreto de Urbano IV, o qual prescrevia, que se celebrasse em todo o mundo e com o maior esplendor a solenidade do corpo de Deus. Declarou-se também inocente a memória do Papa Bonifácio VIII, que fora acusado injustamente de heresia por Felipe o Belo, rei de França. Não satisfeito este de ter perseguido de diferentes modos ao santo pontífice em vida, tampouco o queria deixar descansar em paz depois de morto, infamando seu nome. Tratou-se finalmente no concílio, de iniciar uma nova expedição à terra santa contra os turcos. Flagelantes Como se achasse oprimida a Itália por graves calamidades, despertou-se singular entusiasmo de penitência para aplacar a cólera de Deus. Grandes multidões de gente andavam pelas ruas em procissão, para rezar, e se açoitavam até tirarem sangue com o fim de implorar a misericórdia do Senhor. Para que tivesse maior êxito esta obra de penitência, formaram-se irmandades, cujo fim era rezar e açoitar-se publicamente, donde tomaram o nome de flagelantes. Semelhante entusiasmo dilatou-se rapidamente no Piemonte e em toda a Itália, produzindo em todas as partes grandes frutos espirituais. Não tendo, porém, o Papa nem os bispos aprovado semelhante instituição, degenerou-mo e depressa em superstição, e pouco depois a heresia. Entre outras extravagâncias, sustentavam os flagelantes que ninguém poderia alcançar o perdão dos pecados, se não se sujeitasse àquela maceração e penitência, proveitosa também, segundo eles para os condenados. Clemente VI. Condenou formalmente a heresia, e dirigiu-se, por meio de cartas, a muitos bispos e príncipes seculares, exortando-os a combater aqueles erros e a dissolver reuniões dos que os professavam. Ano 1349. Santa Brigida O século XIV teve um exemplo claríssimo de virtude em Santa Brigida, descendente da real família da Suécia. Na idade de sete anos já deu a conhecer tal desejo de chegar à perfeição, que admirava todos. Aos dez anos não podia pensar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sem sentir-se comovida até derramar lágrimas. Seu pai, a seu pesar, a fez contrair matrimônio com um príncipe, porém neste novo estado continuou cumprindo com maior fervor ainda suas práticas de piedade, e induzindo a seu esposo a que fundasse um hospital próximo à casa em que viviam, encarregando-se ela própria de cuidar dos enfermos e prover-lhes o que necessitavam. Ia diariamente visitá-los, e todos os dias fazia assentarem-se doze deles a uma mesa e os servia com suas mãos. Morto seu esposo, não pensou senão em Deus, em sua alma, e no paraíso. Singia suas carnes um áspero silício composto de pungentes correntezinhas de ferro, servindo-lhe de cama, ainda mesmo no rigor do inverno, umas traboas de madeira. Jejuava quatro vezes na semana, e na sexta-feira pão e água. Passava a maior parte da noite em oração, confessava-se com frequência e comungava todos os dias. Levada por um espírito de viva fé, empreendeu a trabalhosa peregrinação aos santos lugares, porém à sua volta adoeceu gravemente em Roma e no ano 1375 entregou placidamente sua alma ao Senhor, tendo setenta e um anos de idade. Santo Antonino refere muitos milagres operados por Santa Brigida, entre outros à ressurreição de dez mortos. Deixou-nos também esta santa oito livros de revelações, que foram elogiados pelos padres do concílio de Basileia. Santa Catarina de Sena Outra santa de vida muito maravilhosa foi Santa Catarina de Sena. Na idade de cinco anos já era chamada a Santinha. A solidão, a oração e a abstinência formavam todas suas delícias. A bestinha-se do uso da carne e do vinho, e só se alimentava de ervas cruas. Duas taboas nuas serviam-lhe de cama, de mesa e de cadeira. Uma pesada corrente de ferro servia-lhe de silício. Não dormia mais do que algumas horas durante a noite e passava o resto no trabalho e na oração. Esteve desde o princípio da quaresma até a festa da ascensão sem tomar mais alimento do que a Santa Eucaristia. Possuía conhecimentos maravilhosos, sabia profundamente a teologia, a filosofia e o que ainda mais admira, é que também entendia do governo dos Estados. Indubitavelmente sua ciência não podia ser senão inspirada. Amava em extremo sua pátria, esse amor foi o que a levou a ir a Vignom, para tratar com Gregório décimo primeiro, sobre a reconciliação dos florentinos que se tinham rebelado contra a Igreja. O Papa e os cardeais receberam-na com grande respeito e fizeram-na árbitro da paz entre seus concidadãos. Mas a glória que lhe deu maior lustre foi a de ter contribuído poderosamente para a volta dos papas de Vignom a sua legítima morada de Roma. Enviada pelo Papa para tratar de alguns assuntos com a rainha de Nápoles, caiu enferma em Roma no ano 1380, e entregou ali sua alma a seu celestial esposo. Suas visões celestiais e as graças singulares que a adornaram, são extraordinárias entre os mesmos santos, e demonstram até que ponto pode uma alma chegar a ser aceita ao Senhor. Capítulo, quinto Residência dos Papas em Vignom Os Papas em Vignom Grande Cisma do Ocidente Wyclef Os Citas O Imperador Wenceslau e São João Nepomuceno Décimo Sétimo Concílio Ecumênico Residência dos Papas em Vignom Residência dos Papas em Avignom O que aconteceu pela perseguição? E neste caso logo que se viam livres, voltavam à cidade que, pelos seus monumentos religiosos, pelos mártires nelas sacrificados pelos santos que a lustraram, e pelos milagres de que foi testemunha em todos os tempos, com justo título adquiriu o direito de ser a capital do mundo cristão. Neste ano, porém, uma série de tristes acontecimentos obrigou o Papa a se retirar de Itália e fixar sua residência em Avignom, cidade que se acha na parte da França, chamada Condado Venosino. Foi causa principal disto o rei de França e de Nápoles, chamado Filipe o Belo, que muito bem merece o nome de açoite da Igreja. Este queria, como fica dito, imescuir-se nas coisas da religião, mas como o pontífice se opunha a seus perversos desígnios, a fez sair de Roma. Queria que o Papa fixasse sua morada em França para depender dele, fazendo-se assim Filipe, de certo modo, dono da Igreja. A morte de Benedito décimo primeiro, a Santa Sé esteve vacante quase um ano, sendo depois eleito Clemente Quinto, francês, que foi coroado em Lyon no ano 1305. Como continuassem em Roma as discórdias e prepotências, e não estivesse ali segura a liberdade, nem a vida dos Papas e dos concidadãos, o novo pontífice julgou conveniente estabelecer sua residência em Avignom. Os Papas em Avignom A Avignom foi, pois, a sede dos romanos pontífices durante setenta anos. Compara-se este tempo com a escravidão que padeceram, por igual número de anos, os judeus em Babilônia, conhecida sob o nome de escravidão babilônica. A Itália, com efeito, não tendo já o Papa, perdeu seu esplendor, e Roma chegou ao cúmulo da desventura. Guerras civis, matanças, saques, violação das igrejas, monumentos preciosos arruinados, queimados ou vendidos por preço vil, todas as obras de arte abandonadas, morta a indústria, paralisado o comércio, pobreza, fome e trabalhos nos dão uma ideia vaga do que foi Roma sem os Papas. Os habitantes, para salvarem suas vidas e não morrerem de fome, emigravam para outros países em busca de refúgio mais seguro. Assim pois a gloriosa cidade dos Césares quase se transformou em deserto, nas ruas e nas formosas praças dos romanos brotava erva como nos campos. Então se sentiu a necessidade de voltarem os Papas a Roma, não só para o bem da cidade como também para a tranquilidade e paz do mundo. Por isso, de todas as partes se dirigiam ardentes súplicas aos Papas, para que tornassem a fixar sua regular residência em Roma. O célebre Petrarca e mais ainda Santa Catarina de Sena, tiveram grande parte nesse extraordinário acontecimento. Finalmente o pontífice Gregório XI, deu por cumprido o desejo de todos os bons e voltou para o antigo domicílio dos Papas. Esta gloriosa volta foi acolhida com aplauso universal e celebrada com grande festa, ano 1377. Grande Cismo do Ocidente Havia já passado quatorze séculos sem que a Igreja fosse perturbada por algum rompimento religioso, quando infelizmente instalou o chamado Cismo do Ocidente. Este durante quarenta anos, trouxe os povos e reinos católicos divididos entre si, pois reconheciam um Papa a uns e o outro Papa a outros, donde se pode coligir quantos males se seguiram para a religião. Deu origem a este cismo e o fato seguinte, Gregório XI, o animoso pontífice que tornara estabelecer a sede apostólica na Cidade Eterna, cessou de viver no ano 1378. Ao eleger o pontífice que lhe devia suceder, uma multidão de descontentes, receosa de que o novo Papa voltasse à França, amotinou Sainte o conclave, pedindo que por nenhum motivo se elegesse um Papa francês, e que o eleito prometesse estabelecer sua sede em Roma. Os cardeais congregados responderam que nada podiam prometer, porque em assuntos de tal importância não se devia buscar mais do que a vontade de Deus. A eleição recaiu sobre o arcebispo de Bari, chamado Bartolomeu Pregnano, que se chamou Urbano Cesto. Mas os inimigos da paz fizeram desordens e, ameaçando de morte ao Papa e aos cardeais, os obrigaram a se refugiarem na fortaleza de Castel Santo Angelo, e em casas particulares, ou a fugir de Roma. Apaziguados aqueles tumultos, já tinha o novo pontífice começado a ocupar-se do bem da Igreja, quando doze cardeais franceses e outros quatro de diferentes nacionalidades, proclamaram o outro Papa, francês de nação, que sob o nome de Clemente XIII, estabeleceu sua residência em Avignon. A morte destes dois pontífices foram eleitos sucessores para ambos, e até chegou a haver três Papas ao mesmo tempo, isto é, Gregório décimo segundo, João vigésimo terceiro, e Benedito décimo terceiro. Muitos males sobrevieram à Igreja neste cisma, porque, conquanto um grande número de católicos reconhecesse como Papa o que fora eleito em Roma, contudo, elegendo-se outro em Avignon, o mundo católico achava-se dividido em duas partes. Os soberanos arrogavam-se, além disso, o direito de declarar a qual dos dois seus súditos deviam considerar como Papa, e frequentemente impediam-lhes de conhecer qual era o Papa legítimo. Para remediar a tantos males foram convocados os concílios de Pisa, de Basileia, de Constância e de Florença. Permitiu Deus que este cisma afligisse a Igreja, como se disse, por quarenta anos, isto é, até que no concílio de Constância renunciando ao pontificado Gregório décimo segundo, João vigésimo terceiro, e Benedito décimo terceiro, foi eleito o cardeal Otton Colonna que tomou o nome de Martinho Quinto. Este fato aconteceu no ano mil quatrocentos e dezessete. Ainda que este cisma tenha sido uma calamidade gravíssima para a Igreja, contudo a Divina Providência cuidou de que nenhum destes pontífices ensinasse coisa contrária a fé ou aos costumes. Deste cisma, nada se pode deduzir, pois, contra a infalibilidade do romano pontífice, e não constitui senão uma prova de que a Igreja católica é obra de Deus, não dos homens. Enquanto o cisma dividia a Igreja, esforçava-se a heresia por aniquilá-la. João Wyclef, assim chamado pelo nome da cidade da Inglaterra onde nasceu, foi o corifeu dos hereges daqueles tempos. Tornado de não mediano talento, porém cheio de vanglória, abraçou o estado eclesiástico, confiado em que o sagraria o bispo. Vendo, porém, desvanecidas suas esperanças, rebelou-se contra a Igreja. O bispo de Cantuária e os outros bispos ingleses combateram e condenaram logo a impiedade do heresiaco e de seus secretários. Gregório décimo primeiro. Aprovou a sentença destes contra Wyclef, e pouco depois o condenaram de novo no concílio de Constança. Porém Wyclef seguindo o exemplo dos outros hereges, em vez de humilhar-se, inflamou-se em cólera, e deu-se a vomitar blasfêmias contra o papa, os bispos e particularmente contra o arcebispo de Cantuária, que em consequência disso foi barbaramente assassinado. Deus porém não deixou impunes aos que se atreveram a ultrajar seus ministros, pois dos que assassinaram o prelado, alguns ficaram loucos e outros foram condenados à morte pelas autoridades civis. O mesmo Wyclef, enquanto se achava pregando sarcasticamente contra São Thomas de Cantuária, foi surpreendido por uma terrível paralisia, que, ocasionando-lhe mortais convulsões, o deformou e retorceu-lhe a boca que fora um instrumento de tantas blasfêmias. Em Ravcido por não poder já falar, morreu desesperado no ano 1385. Os hitas Os erros de Wyclef passaram da Inglaterra para a Boêmia e originaram a heresia de João e os chamava-se assim pelo nome da cidade da Boêmia onde nascera. Tendo concluído seus estudos em Praga, começou a espalhar os erros de Wyclef, pelos quais se combatiam as leis da Igreja, a autoridade do papa, e outros artigos da fé. Citado a comparecer ante o concílio de Constança concordou com isso, e declarou por escrito que queria que o castigassem sempre que pudesse ser convencido de que havia caído em erro. O imperador Sigismundo, com o fim de facilitar os meios para se desculpar, deu-lhe um salvo conduto. Logo que chegou à Constança, mui longe de acatar o juízo da Igreja, recusou retratar-se. Não houve hereje com quem se usassem maiores contemplações. Os padres do concílio, o imperador, e todos enfim, pública e privadamente empregaram toda sorte de meios para convencê-lo. Mas como se mostrasse cada vez mais obstinado no erro, conduziram-no à praça pública, e ali o despojaram de seus vestidos sacerdotais e o degradaram. O duque o entregou em seguida aos ministros da Justiça, que, conforme as leis do Império fizeram-no perecer entre as chamas. Ano 1414. Discípulo de Wycliffe e colega de João Osneresia, foi também Jerônimo de Praga, que como se obstinasse também na impiedade, foi como ele condenado às chamas pelo poder secular. Ano 1415. Os uscitas, depois da morte de seus corifeus, ainda causaram algumas leves turbulências, porém passado algum tempo, muitos deles reconhecendo-se culpados, abjuraram heresia e prometeram obedecer ao papa, que, em vista disso, os absolveu das censuras em que tinham incorrido. O imperador Wenceslau e São João Nepomuceno Naquele mesmo tempo viu-se ocupar um dos tronos da Alemanha, a crueldade confraternizada com a prepotência, com o fim de tornar um santo sacerdote traidor de seu ministério. Mas alentado este pela divina graça, resistiu heroicamente aquele cruel monarca, e foi o primeiro a receber a palma do martírio por ter guardado o sigilo da confissão sacramental. Reinava na boemia Wenceslau IV, homem feroz, a quem sempre acompanhava um verdugo, para que se chegasse a ter sede de sangue, pudesse logo acalmá-la matando ao primeiro que encontrasse. Dispusera de tal modo de um aposento que, embora parecesse estar firme ao dar um golpe com o pé, se afundava em um rio. Serviu-se deste meio para matar a muitos insígnias personagens. Escreveram um dia em seu aposento, Wenceslau, segundo Nero, porém ele em vez de envergonhar-se, escreveu a lápis mais abaixo, se não foi, seluei. Certo dia, porque não lhe agradou uma comida que lhe apresentaram na mesa, mandou que assassem logo ao cozinheiro naquele mesmo lugar onde tinha feito cozinhar aquela comida. Em suas ímpias extravagâncias chegou até a pretender que São João Nepomuceno lhe fizesse conhecer os pecados que lhe revelara em confissão à rainha. O fiel ministro de Jesus Cristo respondeu-lhe que, ainda que o ameaçasse de morte, de nenhum modo um dos iria a violar no mínimo sigilo sacramental. O rei, por algum tempo, tentou com blandícias, porém um dia e como se mostrasse mais decidido que nunca em obrigá-lo a revelar-lhe os segredos de sua esposa, e como achasse o santo firme em sua negativa, o fez encerrar em uma das salas do Palácio Real e aí o submeteu ocultamente aos mais horríveis tormentos. Saindo o santo muito maltratado do palácio, preparou-se para a morte e com este fim foi a um santuário da Santíssima Virgem para implorar seu socorro. Ao voltar à Praga, vendo o rei de sua janela, o fez vir à sua presença e o intimou de novo lhe revelasse o segredo, porém permanecendo ele firme em sua negativa, mandou-o atirar imediatamente ao rio Moldava. Enquanto o corpo do mártir era levado pelas ondas, foi visto com uma coroa de estrelas ao redor da cabeça. Por isso os cônegos da catedral deram-lhe honrosa e solene sepultura. Assistiu a seu enterro grande multidão de povo. Muitos milagres foram operados sobre seu túmulo, e o Papa Benedito décimo terceiro. Colocou-o no número dos santos. Pouco tempo depois morreu em Seslau e foi dar conta a Deus de suas crueldades e sacrilégios. 17º Concílio Ecumênico Os orientais, que no segundo concílio de Lyon tinham entrado de novo no seio da Igreja Católica, e dela tinham tornado a separar-se, deixavam entrever novamente vivos desejos de restabelecer a união, porque sentiam outra vez a necessidade do socorro do Papa contra os turcos. E, por isso, foi um dos motivos. Foi este um dos motivos que determinaram a convocação do Concílio-Geral de Florença, que é o décimo sétimo ecumênico. Convocou Martinho V, no ano de 1431, na cidade de Basileia mais tarde, seu sucessor Eugênio IV. O transladou para Ferrara, e dali, por motivo da peste, no ano 1493 foi transladado para Florença. Assistiram a ele pessoalmente o imperador João Leólogo, o patriarca de Constantinopla e outros prelados, contando-se entre latinos e gregos, mais de 140 bispos e muitas outras personagens, presididas pelo próprio pontífice. Foram tratados os pontos da controvérsia e os padres latinos e gregos de pleno acordo declararam que era doutrina revelada nos livros santos e contida na tradição, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é válida a consagração da Santíssima Eucaristia com pósimo, que as almas dos que morrem estando na graça de Deus e livres de toda a dívida vão imediatamente ao paraíso, e que ao contrário vão logo para o inferno, se estão manchadas de pecado mortal, que se estão em graça de Deus, porém ainda não acabaram de pagar suas dívidas e divina justiça, vão para o purgatório, que é o Papa o vigário de Jesus Cristo e sucessor de São Pedro, o chefe de toda a Igreja, o Pai, e mestre de todos os cristãos, e que a ele deu Jesus Cristo na pessoa de São Pedro, pleno poder de apacentar, para reger e governar a Igreja Universal. Por isso, no dia 6 de junho, depois do Papa Eugênio celebrar a Santa Missa, foi lido o decreto da União, firmado pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos e prelados gregos e latinos, e pelo próprio imperador, que o fez, todavia, debaixo de outra fórmula. Tudo deixava esperar que a união estabelecida com tanta solenidade tivesse de durar para sempre. Vã esperança! De volta a Constantinopla os gregos desdisseram-se de tudo o que tinham feito em Florença e seu cisma ainda continua em nossos dias. Deus porém não deixou sem castigo tão culpável cegueira porque no ano 1453, treze anos depois de ter violado a União, o grande sultão Mahomé II. Sitiou a cidade de Constantinopla e apoderou-se dela de assalto. Durou três dias o saque, durante os quais foram cometidas as mais horríveis crueldades. Os soldados matavam quantas pessoas encontravam, demoliam as igrejas, destruiam os altares, profanavam os mosteiros e tudo passavam a sangue e fogo. Assim aquela igreja que não quis reconhecer a São Pedro que a tratara como pai, caiu sob o sucessor de Mahomé, que a tratou como tirano. Tchau. 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 Tchau.